E aí galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucas Mendes e hoje eu tenho o prazer de estar aqui, o privilégio, com o Dr. Will Andrews fazendo essa entrevista, respondendo as perguntas que vocês mandaram pra mim no canal, no WhatsApp e etc. Depois da vinheta. Dr. Will não fala português, então essa entrevista vai ser em inglês. Pra você que não fala inglês, é só ligar os subtitles, as legendas aí embaixo. Se você não sabe como é que liga, embaixo, do lado direito, inferior, tem um quadradinho, você vai clicar ali, ele vai começar a aparecer as legendas. Se elas estiverem em inglês, um pouquinho pro lado direito tem um símbolo de uma engrenagem. Clica ali, você altera a legenda pra português. Bem-vindo, Dr. Will Andrews, é um prazer ter você, muito obrigado por ser capaz de fazer essa entrevista e responder algumas perguntas que a gente tem. Obrigado, é meu prazer, feliz de fazer isso. Obrigado, bem-vindo, eu tenho uma lista de perguntas aqui, e sejam bem-vindo para responder o que você quiser, ou apenas, se você quiser responder algumas perguntas, ok? Então, eu tenho aqui Dr. Vinicius Laranjeira, ele perguntou se, sobre a 10-hour teoria, se há algum estudo sobre isso? E se não, como você acha que seria uma boa maneira de criar um estudo sobre a 10-hour teoria? É uma boa pergunta, nós ainda estamos chamando a 10-hour teoria, porque, para o meu conhecimento, não tem sido um bom testamento científico sobre a teoria. É uma dificuldade de estudar um humano, porque você precisa de paciente co-operação e acompanhar instruções que são bastante complexas. Isso pode ser feito em animais, e eu sei que há pelo menos um estudo de 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 um estudo, porque eu não sei por cada dia. Minha thought would ser que, se você gostou de essa cidade muito bem como se você é muito mentira, se você experimentou se você correr em sua 7 horas, você poderia fazer uma PARO se você김 um estudo para um estudo de um estudo de um estudo de um estudo ter de uma pessoa. Ar camento de uma primeira protocolo que você pode ser de um estudo de uma pessoa. É um problema difícil. Acho que tads pode ser a melhor maneira. Se você tiver um paciente com tads, você pode testar o lado lado da mão versus o lado lado. Em uma tratamento de extracção, por exemplo. Eu não fiz isso, mas é provavelmente o jeito que deve ser feito. Então, seria um tad em ambos os lados, uma com continuidade e outra com alternativa. Exatamente. E talvez em todos os quadrinhos. E você pode ter um 24 horas a dia, um 10-hour segmento, um 2-hour segmento, e coisas assim, para saber onde exatamente o trecho é. Se é 10 horas, talvez seja diferente em maxilar ars da mandibular, porque de bone physiology. Mas é um problema difícil de estudar. Então, nós apenas temos clínico evidência. E parece que funciona muito o tempo, com a paciente, quando nós testamos. É tudo que nós temos. Mas nós precisamos mais estudar. Então, eu espero que alguém faça isso. Perfeito. Sim. Outra pergunta, mantendo o assunto. Estudio. Dr. José Guerra, perguntou sobre as medidas que foram feitas pelo seu pai, sobre o sample que ele tem. Sim. E essa pesquisa é muito bem publicada no 6Key article, e também no livro, The Streetwear Appliance. Então, naquele exemplo, você fez algo diferente, ou adicionou algo para essas medidas que ele fez, hoje em dia, 40 anos depois disso? Ou você fez o mesmo? Muito bem. Apenas a mesma. Apenas a mesma. Apenas a mesma. para ver se calificação. kil empezando. o visite a funcionária. Uma das uma das informações pelas que nós temos agora, Dr. José Guerra semi-ize de umaequação. in centric relation and who had a nice AP relationship of the maxilar incisors to the face. You could really learn a lot about the six elements beyond just occlusion from if you collected the sample that way. So I put them on articulators and I would take facial profile photographs. Might also be nice, although it's not ethical, that it would be nice to have some x-rays on all of them, CBCT imaging, but that's just kind of not possible to do. So you could look at root position. That's the other part of the six keys that we're concerned about now that we weren't originally as root position relative to the supporting bone, which we can't learn from the current sample. Oh, okay. So pretty much you would not change the measurements, but the sample. You would have more information on the sample. Correct. I mean, the measurements I think were done pretty well. The most interesting part about it, in my opinion, was that my father used the FACC. He found this landmark that hadn't been used before. And I think that that really was an important piece of the puzzle in terms of using that data clinically so that a bracket could position the facial surface of a tooth the way that we would like it to be. So I don't know of a way to make the measurements any different or any better. I think he did a pretty good job on that. I would just kind of gather the, as I mentioned... Add more information. That's right. But adding more information from the sample. That's right. Right. Not measuring different stuff also. Only. Right. So you can measure different things. Yeah. Okay. And also the FA point was really the one that all the prescriptions now use that landmark for all those data. When we see any prescription with inclination or torque, we call torque sometimes, angles and those kind of things, it's on the FA point. Right. Right. So the straight wire plants couldn't have been, wouldn't have been possible. And he didn't know that at the time, actually. When he did that original study, he didn't have an appliance in mind. He just wanted a way to quantify tooth positions. But then later he realized that the straight wire appliance really couldn't have worked. It couldn't have been possible had he not used the FA point and the FACC. It was just lucky it worked out that way. And if he were to go back and do it again, he would say he would probably do it the same way. The same way. Yeah. The other way. The same way. Yeah. Tchau.